Conosco o nosso analista político Fernando Schiller para falar a respeito da eleição na Argentina. A essa altura todo mundo já sabe, Sérgio Massa e Javier Milley vão disputar o segundo turno. Massa ficou em primeiro lugar, com mais de 5 pontos de vantagem em relação a Milley. Bom, os números que temos aqui com 98,5% da apuração. Massa, 36,68% do total de votos. Milley, 29,98% do total de votos. Portanto, são esses dois aí que vão disputar o segundo turno. Daí sairá o próximo presidente da Argentina. Schiller, bom, frustrou-se a expectativa dos apoiadores de Milley de uma vitória no primeiro turno. A gente viu que era muito mais movimento de redes sociais do que algo calcado na realidade. Mas 30% não é exatamente uma votação desprezível. no primeiro turno. O que a gente tira desse 22 de outubro? Bom dia para você. Tudo bem, Bengali. Tudo bem. Sheila, Carla. Bom dia. Tudo jóia. Olha, daqui de Buenos Aires, a gente fez uma cobertura ontem o dia inteiro, acompanhando as duas candidaturas principais, mas também a Patrícia Bullrich. O que você pode dizer, na verdade? O que houve? Houve uma derrota estrondosa, uma derrota do macrismo, em torno do movimento Juntos por el Cambio. O movimento Juntos por el Cambio, ele reúne segmentos da oposição moderada aqui na Argentina, especialmente o antigo União Cívica Radical, o radicalismo. Então, me chamou muita atenção ontem, por exemplo, no discurso de Vitória do Sérgio Massa, ele fez um apelo ao radicalismo, em torno do que ele chama de valores democráticos, que são valores ligados à questão da educação pública, da saúde pública. Então, buscando já uma eventual aliança, pelo menos um apoio desse segmento para a campanha no segundo turno. Então, o primeiro aspecto é esse. Houve uma derrota enorme do ex-presidente Macri. É uma coalizão, na verdade, muito heterogênea. Você tem dois grandes líderes aqui, Horácio Larreta, da província de Buenos Aires, e a Patrícia Burri, nunca funcionou direito. Quer dizer, a oposição moderada não conseguiu se estabelecer nessas eleições. O Javier Milley, na minha visão, uma interpretação possível, é que ele chegou no teto, ou pelo menos nesse momento ele encontrou um teto. Por quê? Porque ele fez nas primárias de agosto em torno de 30%. Ontem, de novo, 30%. Quer dizer, ele basicamente não cresceu de agosto para cá. Em dois meses, no primeiro turno, na campanha inteira, ele não cresceu. O que aconteceu? Houve uma diminuição da abstenção. Então, houve um comparecimento acima de 74% contra 69% nas primárias. Então, houve um crescimento de 5% na participação. O que era previsível, porque agora é a eleição que vale, que houve mais mobilização, etc. Mas quem cresceu realmente foi o peronismo. Então, o grande vitorioso dessas eleições é o peronismo. O peronismo mostrou... Aí você tem duas interpretações. Primeiro, quer dizer, a força da estrutura política do peronismo nas províncias, especialmente na província de Buenos Aires, que pesa muito aqui na população argentina. Então, houve o Axel Kitsilov, que é um político... Foi ministro da economia da Cristina Kirchner, que é muito ligado aos Kirchner. Teve uma vitória enorme. Ganhou em primeiro turno aqui na província de Buenos Aires, 45%, arredondando um pouco aqui. Então, assim, é incontestável a vitória política do peronismo. E da figura do Sérgio Massa, porque muita gente pergunta assim, como é possível? A Argentina com mais de 130% de inflação, pobreza acima de 40%, que é um dado oficial da própria área de estatística do governo. Então, a gente anda por Buenos Aires, há uma melancolia enorme, os preços mudam a cada dia praticamente, uma perda total de valor do peso, a conversão é mil por dólar, mil pesos por dólar. Então, ninguém tem mais noção exatamente do câmbio. Mas o fato é que o Sérgio Massa conseguiu algo interessante. Ele se descolou do governo. Ele se descola do governo. Ele, na verdade, é um político que tem luz própria. Vamos lembrar, ele foi candidato à presidência em 2015 contra o peronismo. Na época, Daniel Schioli, que foi o candidato na época dos Kirchner, enfim, do peronismo tradicional. Então, ele é um peronista peronomútil. Ele tem uma certa luz própria. Isso dá a ele um charme. E ele entra no governo como ministro da Economia, já num processo de salvação do governo Alberto Fernandes. E vamos lá, Alberto Fernandes não participou da eleição. Cristina Kirchner basicamente não participou da eleição. Você não tem fotos, você não tem eventos, você não tem comícios com a elite, digamos, peronista, especialmente o presidente Alberto Fernandes com o Sérgio Massa. Ele conseguiu se descolar. Então, é uma vitória do peronismo. É muito difícil nesse momento, na minha visão, uma campanha curta que a gente vai ter agora de segundo turno, um mês de segundo turno. Eu acho muito difícil a situação do candidato Javier Milley. Agora, Schiller, é possível prever uma migração importante dos votos de Patrícia Burris para o Milley? E isso poderia fortalecer essa candidatura que você está falando? Olha, não sai tão forte assim quanto a gente imaginava. É claro, tem um mês de campanha ainda, mas esse voto vai para onde? Ou uma parte importante desses votos? Olha, aqui tem um dado interessante. Você teve o governador de Córdoba, o Skiaretti, o Juan Skiaretti, que fez, vamos lá, arredondando 7%. E ele é, vamos dizer assim, é favas contadas que vai apoiar a candidatura peronista, vai apoiar o Sérgio Massa. Depois você teve a esquerda, a esquerda mais radical, a esquerda chamada autêntica aqui na Argentina, que fez dois pontos alguma coisa. Então, você tem um estoque de 9% dos votos, que não é desprezível em uma campanha de segundo turno, que tende a apoiar o Sérgio Massa. Afora isso, aí você vai ter uma divisão dos votos, do Juntos por el Cambio. Eu imagino que não haverá, Sheila, não haverá um apoio formal de Patrícia Bullrich ao Javier Milley. O que há, sim, é uma simpatia do ex-presidente Macri, Maurício Macri, pelo Milley. É sabido aqui na Argentina, o tempo inteiro, um namoro distante, digamos assim, do Maurício Macri, que é mais ligado, digamos assim, aos segmentos mais liberais dentro do movimento Juntos, com o Javier Milley. Mas a grande questão é o seguinte, quer dizer, esta era uma eleição, esta era uma eleição para a oposição ganhar. A verdade é essa. A oposição, se a gente pensar, fez 54% dos votos. Se você somar Patrícia Bullrich com o Javier Milley, dá 54% dos votos, um pouquinho mais. Então, era uma oposição, era uma situação para a oposição ganhar, dada a inflação, toda a crise econômica. O problema é que, quando o Javier Milley entra com um discurso muito radicalizado, quer dizer, ele propõe uma alternativa ao peronismo que assusta muita gente. A Argentina é um país, uma economia toda baseada nos subsídios, nas chamadas subvenções sociais. Mais de 70% do gás, da energia elétrica, enfim, o transporte público, a gasolina, tudo é subsidiado na Argentina pesadamente. o que leva a um déficit fiscal crônico, emissão de moeda, inflação, tudo que a gente conhece. O problema é que transitar disso, uma coisa é dizer assim, olha, nós vamos rever as subvenções, vamos buscar a política de equilíbrio fiscal, vamos buscar a autonomia do Banco Central, que era uma aposta moderada da Patrícia Bullrich. Ok, agora, você migrar deste modelo fortemente subvencionado para um modelo de liberalismo radical, chamado anarcocapitalismo, etc., quer dizer, que na verdade não teve em pauta aqui na eleição, a campanha do Javier Millet é muito mais uma campanha contra o sistema, contra a la casta, quer dizer, um discurso do outsider, da política, quer dizer, mas essa migração assusta muita gente. E o Sérgio Massa foi extremamente hábil, a campanha foi extremamente hábil, na última semana, especialmente, em utilizar esse conceito do medo, eles colocaram aqui no metrô, no transporte público, em Buenos Aires, a tarifa Millet e a tarifa Sérgio Massa. Quer dizer assim, se você tirar o subsídio, bacana, todo o discurso contra a la casta, o privilégio, etc., mas se você tirar o subsídio do transporte coletivo, o preço vai para tanto. Então, no marketing, se criou esta ideia do susto, do medo, em relação a uma proposta alternativa ao peronismo tão radical assim. Então, só para resumir o problema, ontem à noite, o clima era o seguinte, antes do resultado ser anunciado, as duas candidaturas, Massa e Millet, tinham medo, na verdade, de ir ao segundo turno com Patrícia Bullrich, que era uma candidatura relativamente fraca no primeiro turno, dada a polarização que se criou, mas relativamente mais forte no eventual segundo turno. Como ela ficou fora, a minha impressão é que a maior parte dos votos do movimento juntos vai para o Javier Millet, mas vou apostar aqui, ninguém tem bola de cristal e tal, é que isso não vai ser suficiente, não vai ser suficiente para a vitória do movimento Liberdade Avança, acho que está em uma posição muito difícil. Chile, obrigado pela participação aqui na Band News FM, parabéns pelo trabalho, uma boa volta para o Brasil. Está ótimo, um grande abraço. Um abraço, até.